Música Uma entrevista com o senador carinhosamente, né, a gente pode chamar de senador Carlos Fávaro, que é um dos representantes aí do PSD no estado do Mato Grosso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa quarta reunião que vocês estão tendo aí no estado do Mato Grosso e Vila Rica foi agraciado aí pra ter essa reunião. Qual que foi o intuito e o objetivo dessa reunião hoje aqui do partido? Olha, o PSD é um partido orgânico que não tem hoje, e eu faço questão de dizer isso, que não tem cacique, manda-chuva, que dono do partido, nada disso. É um partido que busca conversar, dialogar com a sociedade, convidar as lideranças dos municípios e das regiões pra vir discutir projetos políticos de desenvolvimento, de inclusão. Nós falamos que o Mato Grosso tem que ser o Mato Grosso pra todos os mato-grossenses. Não pode ser de meia dúzia que prosperam, que vivem bem, e a imensa maioria dos mato-grossenses ficam ainda à espera das oportunidades. Então o PSD tem essa vocação. Nós estamos no quarto encontro regional. Não estamos com o objetivo de fazer grandes multidões nos encontros, não. É lideranças. E aqui em Vila Rica tivemos a oportunidade de falar com as lideranças, trazer a Ana Brizotti, o Zaqueu, sua família, como a nova perspectiva política aqui pra Vila Rica, também de Confresa, Camila, falamos com o Pereira, vice-prefeito, de Porto Alegre do Norte, o Emivaldo, ex-prefeito, de Santa Terezinha, o Silvio, que é nosso pré-candidato lá, as grandes lideranças pra discutir vereadores e as lideranças dos outros partidos políticos. Aqui o Luciano, o MDB, o Calixto, discutir o projeto futuro. Essa é a vocação do PSD. Então, quarto encontro regional aqui em Vila Rica, com toda a região. Vamos fazer mais um no Araguaia, talvez Canarana ou Água Boa. Fizemos em Barra do Garça, fizemos em Alta Araguaia. E depois vamos subir pela 174, pelo Norte, a região sudoeste, a região de Cáceres, o sul do estado já fizemos também, pra que nós possamos conversar com toda a sociedade do estado de Mato Grosso, apresentar os nossos pré-candidatos, discutir a proposta pras mulheres, trazer as mulheres. Hoje é um encontro maravilhoso. Metade da sala aqui, muito bem prestigiado por mulheres, candidatas a prefeitas, pré-candidatas a prefeitas, a vereadores, a vice-prefeitas. Esse é o intuito do PSD no estado de Mato Grosso. Vamos falar sobre outro assunto, a questão do Senado. Como é que está a situação hoje? Qual que é o cenário hoje? Você, segundo mais votado dentro do estado, tem um problema com a candidatura da juíza Selma. Como é que está hoje? Como que vocês avaliam, o grupo de vocês está avaliando esse cenário aí para o Senado? Olha, o Brasil mudou. A justiça tem se mostrado competente, eficiente, célebre para todos os brasileiros. Quando nós temos um ex-presidente da República preso, quando nós temos outro ex-presidente que já foi preso, grandes figuras nacionais, ex-presidente da Câmara preso, está mostrando que não tem, hoje, espaço para descumprir a legislação, para coisa errada, para crime, independente de quem é, se sou eu, você, ex-juíza, né? E a ex-juíza se excedeu na legislação eleitoral, fez abuso do poder econômico, fez caixa 2, fez venda da vaga de suplente, e isso vem a condenação pelo TRE do Estado de Mato Grosso, vem a condenação pela caçação nos embargos de declaração, tem as contas reprovadas por 7 a 0, todos os casos por unanimidade, e agora, em última instância, já no TSE, comparecer pela caçação da procuradora Raquel Dodd, é o final do processo já, nós queremos que nos próximos dias ou mês isso vá a plenário do TSS, confirmando a caçação, e aguardando que a justiça se posicione como se derá, se é novas eleições, se terá vacância ou não, eu acho que nós entendemos que o Brasil, a República, não existe vacância, quem fica vago tem uma regra de substituição, e se formos chamados a substituir, pela legitimidade da terceira colocação, vamos assumir e aguardar novas eleições, construir com o nosso grupo de apoio, uma candidatura, e vir trazer a oportunidade aos Mato Grosso de bem, que querem votar quem faz coisas certas, e em reconhecimento, quase meio milhão de votos que tive, para etiar de novo essa candidatura.